Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Cristiano Mendonça, para falar para a gente sobre a Operação São João. A Polícia Rodoviária Federal acaba de divulgar o balanço da Operação São João em Pernambuco e podemos dizer que tivemos um saldo positivo, Cristiano. Prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa. Boa tarde, Bacan. É uma satisfação participar. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, podemos dizer que sim. Houve um reforço nessa fiscalização de trânsito durante os dias 23 a 27 de junho e verificamos aí uma quantidade que não chamou atenção com relação ao acidente. Foi uma coisa dentro da normalidade, apesar da grande movimentação de veículos que tivemos, principalmente em direção ao interior do estado. Não dá para a gente fazer uma comparação com o ano passado, porque nesse período do ano passado nós não tivemos operação, não é? É verdade, né? No ano passado não houve uma operação específica para essa data, em virtude da pandemia, mas podemos verificar que, de maneira geral, não ocorreram muitos acidentes, como em outros férios prolongados. Foram 49 acidentes, com 32 feridos e 3 mortes. O que chama atenção é a quantidade de infrações de trânsito, mesmo com todas as orientações, com tudo aquilo que é repassado pela Polícia Rodoviária Federal. Ainda há muitos infratores dirigindo por aí afora, não é isso, Cristiano? É verdade, Bacana. Apesar de todo esse trabalho de conscientização, desse trabalho de fiscalização, verificamos aí mais de 2.900 autuações por diversas infrações. Destaca-se aí atuações pelo não uso de segurança, foram mais de 170 autuações por essa infração. Também atuações por ultrapassar de local proibido. Ainda a falta do capacete, foram 70 motociclistas flagrados sem o capacete. Também a falta de dispositivos de retenção para crianças, exemplo da cadeirinha, do acento de elevação. Nesse sentido, foram mais de 50 autuações. E também a questão da alcoolemia. Alguns motoristas aí se recusaram a salvar o bafômetro e alguns foram flagrados também sob efeito de álcool. E um dos motoristas também foi detido e encaminhado à Polícia Civil. O Cristiano Mendonça, esses acidentes que ocorreram foram na região do Agreste, na Zona da Mata? Onde ocorreram? É, tivemos, principalmente no sertão, ocorreu um atropelamento no sertão, em Oricuri, com a vítima fatal. Também uma colisão frontal também naquela região. E uma colisão frontal em Lagedo, no Agreste do Estado. Também vitimou o motorista de um carro. Então, a gente viu também que foram recolhidos 23 animais. Esse lance de donos de animais que querem criar os animais soltos na pista, isso é um perigo danado, não é isso? É um risco muito grande, principalmente para motociclistas, para motoristas de carro. Porque é uma vez que esses veículos atingem um animal desse, é primeiro risco para o animal, o animal pode falecer no local, e também para o motorista que se envolve no acento desse tipo. Então, temos intensificado esse trabalho, em convênio também com prefeituras de todo o Estado, para recolher os animais e encaminhá-los para abrilhos adequados. Cristiano Mendonça, nós queremos agradecer a sua participação. Parabéns ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal. E o trabalho continua, a luta incansável para reduzir as mortes e acidentes de trânsito. Sem dúvida. É um trabalho contínuo que temos realizado, justamente para levar mais segurança à população do nosso Estado. Nós começamos, portanto, com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Cristiano Mendonça, falando sobre os números do balanço da Operação São João em Pernambuco, Como nós falamos, foram 49 acidentes registrados, 32 pessoas feridas e 3 pessoas morreram em acidentes. Com destaque para o que ocorreu na noite da quinta-feira, em Lagedo, no Agreste, Pernambuco, o motorista de um carro acessou a contramão da rodovia e colidiu de frente com um caminhão. O condutor do veículo de passeio faleceu na hora e o motorista do veículo de carga não se machucou. Também destacamos aqui, foram 23 animais que estavam soltos nas rodovias, muitas multas também pelo não uso do cinto de segurança. Foram aí as infrações mais verificadas pela fiscalização. Programa Pernambuco no ar. Pernambuco no ar. Obrigado.